Bom dia, bom dia, turma boa que está assistindo o canal O Melhor do Nordeste. Para quem não me conhece, meu nome é Stenival Miranda, apresentando a Feira de Cavalho e Animais de Abreu e Lima. Estamos juntos misturados. Manda um alô para o nosso compadre e amigo Adriano de Paula, lá de Barretos. Está mandando um alô para o nosso compadre Júnior, lá de Carpina, Pernambuco. É isso aí. Um forte abraço aí para todos vocês aí. Um abraço também para o nosso amigo Rodolfo. É isso aí. Um alô para tu, Rodolfo. Tudo bom, tudo joinha aí. Acerta aí o dedo no like e estamos juntos. Olha aí, vamos contribuir. Vamos ver a feira como está hoje. Vamos conversar aqui com o Cid. Cid está ferrando o cavalo. Olha aí os cavalos aí. Chegar junto aqui. Essa manhã de sábado, 2 de julho de 2022. Olha aí. Carvalho bonito, pampa. Bom dia, meu compadre. Olha aí. Diferente o cavalo. Coisa boa. Para passear esse, né? Só para passear, né? Para vender? É. Aí, qual é a pedida desse? A pedida é 8, mas tem ajeitado, viu? Tem ajeitado, né? Tem conversa, né? Tem conversa, né? Tem. Tem telefone ou tem que vir na feira? Zap, só zap. Só zap, né? Pode dizer o contato. 98 20 80 79. Fala com o patrão. Com o tapioca. Tapioca. Olha aí. Diferente. Vamos embora. Valeu, tapioca. Abraço para tu. Tudo de bom. Vamos apresentar aqui, olha. Toda a turma aí, olha. Cid Ferrador. Olha aí. Diferente. E a turma aqui, olha. Esperando aí para ferrar o cavalo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia para vocês. Tudo de bom? Tudo de joia? Pareceu lá no canal o melhor do Nordeste. Acesso e dê um like. É isso aí. Bom dia, Cid. Bom dia, meu irmão. Olha aí. Chegando aqui junto. Olha a ferramenta do garoto. É. Diferente. E aqui está os auxiliares, né? Bom dia, meu irmão. Como é o nome dos auxiliares? É Beira Rocha e Beira Rosa. Eita, rapaz. Diferente. Dois cangaceiros, né? Diferente. E eles ganham esses nomes porque eles ficavam brincando na bananeira. E é? É. Tirando caixa de banana. Aí eu olhei e disse, menino, sai daí Beira Rocha e Beira Rosa. Porque eles estavam todos sem, né? Tu sabe daquele jeito, né? Aí eu botei esse apelido nele. É brincadeira, viu? É isso aí, Cid. Velho trabalho aí teu. Tem alguma outra lá dentro já? Não, não. Tem lama, viu? Vou agora, rapaz. Eu comecei contigo hoje. Por que não trouxe essa bota? Eu comecei contigo. Por que não trouxe essa bota? Bota de quê? Bota. Ela está cheia de lama, pô. Não, aqui. A minha bota é essa. Oxe, vai se lascar, viu? Oxe, essa aqui entra aí, ó. Dentro da lama com tudo, pô. Essa daqui, olha aí. É. Essa entra dentro da lama, olha só o lado dela. Olha aí. Diferente. A bota é daquela de, ó. Aquela ali, bico de ferro, de construção. Hoje eu vou deixar meu ajudante falar. Fala aí, ajudante. Pede pro povo dar o like aí. Olha, e deu like. Não paga nada não. Deu like. Deu like, né? Mete o dedo. É. Mete o dedo aí no... No botão lá e deu um like, né? É 0870. É isso aí. Canal Melhor do Nordeste. Apresentando Cid Ferrador. É. E os auxiliares. É. Como é o nome dos auxiliares? Repete novo? Beira Rocha e Beira Rosa. Diferente. É. Tu sabe que se ajuda, a gente não faz nada, né? Se ajuda, a gente não faz nada, né? Com certeza. E Jesus precisou de 12. Eu estou precisando aqui de dois, né? Vamos embora. Estamos juntos misturados. Aquele dali, ó. Porta-abraço pra vocês. Estou botando pra tomar banho de sal. Qual? Esse daí, ó. Esse daí. Esse bronzia. Manda aí um abraço aí pros cangaceiros modernos. É. Fala aí, pô. Oi, vamos embora. Ele sabe que nós é os cangaceiros modernos. Um abraço aí pros cangaceiros modernos aí. A Mastada, a gente está tudo junto. É desse jeito. Vamos embora. Aí, abraço aí pra tu. Não custa nada. É só se inscrever. O irmão vai ali, ó. Pra dentro da lama lá. Ele vai filmar lá, ó. A lama está dando lá no Mocotó. Aí, dá uma força aí, pô. Não custa nada. Vamos embora, né? Abraço aí pra vocês. Tudo bom. Bom trabalho, Cid. É. Vamos embora. Olha aí. Aí, a movimentação é essa. Vamos embora. Bom dia, meu patrão. Então, com certeza. Não dá nada. Olha aí. Vamos começar aqui, iniciando. Aí, meus irmãos, tenho. Vamos embora, os tenham. Olha o cavalo aí. Aqui é assim. Estou filmando direto. Aê, chama. Vamos, cuida. Aqui é assim. Vou devagar. Estou chegando. Olha aí. A movimentação da feira. Nessa manhã de sábado. Muita lama. Choveu. Tá em uma garoa agora. Faz parte. Bora, vaqueirinho. É pra vender? É. Qual é a pedida, vaqueirinho? Você. É macho, né? É. Olha aí. Coisa boa. Tem que falar com quem? Com o Guga, é? Com o... O Galeigo do Garafone. O Galeigo, né? Pronto. Depois eu chego lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos embora. Olha aí. Aqui é diferente. Aqui é assim. Fazer uma pegada diferente aqui, ó. Diretamente na feira de cavalo e animais de abriguinho. Olha aí. Canal O Melhor do Nordeste. Olha aí. Aqui é assim. Chegar junto aqui. Bom dia. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Canal O Melhor do Nordeste. Acesse e dê um like. Desse jeito. Forta abraço aí pra vocês. Olha aí. Ração tem. Aí, negociação. Ração. Aí. Chega junto aqui, ó. Aqui é assim, ó. Reunião da... Ração pra cavalo. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu patrão. Olha aí. Ração tem, viu? Aqui, ó. Moab rações, olha aí. Já vai estar rações. Moab. Tá na festa. Aqui é o que, Moab? Saquei a pipoca, salgadinho. Aí é uma silagenzinha que eu comprei pro meu cavalo. Aí tá certo. Coisa boa aí, vô. Coisa boa. De lá, né? O patrão ali, né? É. E aqui... Aqui tá com... 20 quilos, 30 reais, mesmo preço. Não aumenta nada, não. Só aumenta a gasolina. Aí, vem simbora pra cá, parceira. A ração aqui é o mesmo preço. Vem simbora pra cá. Vem simbora. Aqui tem, né? Moab ração. Aqui tem. Tem preço, tem qualidade. Coisa boa. Ó, é diferente o homem, ó. Olha aí. É desse jeito o produto, vô. Viu o telefone, compadre? 83640943. Coisa boa. Vem simbora pra cá. É nóis. E lá, cheita, e lá, cheita, né? Dê um likezinho aí no canal. Melhor do Nordeste. Ajuda o irmão a fortalecer aí, que é nosso, vô. É nosso, nosso canal. A feira é nossa, nosso canal. É desse jeito. Vamos simbora. Fino e forte. Vamos lá dar uma passeada lá pra dentro. Uma passeada. Pernas de cangaia. Pernas de cangaia, né? O que é que tem de bom hoje, pernas de cangaia? Aí, pernas de cangaia. Aí, ele, né? Que é que tem de bom. Tipo, olha, em milho. Tem reação, pipoca, salgadinho. A maniva terminou. Vendeu tudo. Um abraço aí pra todos. Tchau. E aqui, ó. O patrão aqui, ó. Diferente. Bom dia, bom dia, meu patrão. Bom dia, meu amigo. Olha, e o que é que tem hoje aí pra apresentar? Hoje eu tô com pipoca, meu. Só tem pipoca, né? A partir de quanto o saco? É dez reais ainda. A dez reais, né? Fala com o patrão. Mais barato do que o Wally disse. Fala com o patrão. Deu. 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 Fala com o patrão. Tem contato, Deu? Deu. Tem que vir na feira. Tem contato, tem tudo. Só não tem dinheiro. Pode falar o contato, Deu. 9330-21-29. Fala com Deu. Com Deu. Vamos testar e aprovado. Na hora, que nem caldo de cana. Um monte de negócio aí, ouvir? É isso aí. E ali? Ali tem o que, ali? Ali é... Tem mais nada, né? Tem mais nada, né? Pronto. Vou lá. Vou lá, Deu. Vai, vai com Deu. Boas vindas aí pra tu. Boas vindas aí pra tu. Tchau. Aqui é assim. Olha aí. Chegando essa manhã. Sábado. Na Feira de Carvalho e Animais de Abrilhinho. Canal melhor do Nordeste. Apresentando a feira. Diferente. Dia 2 de julho de 2022. Olha aí. Até assim. Bom dia. Bom dia, branco. Entrando na feira. Hoje a lama tá pegada. Que coisa boa. Olha aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Jander Ilson. Bom dia. Olha aí. O couro. A lama tá pegada aqui, né? Jander Ilson. Compadre Jander Ilson. Hoje ele não tá de chapéu não. Hoje ele tá arrumando. Tá arrumando, né? Todo preço tem. Vem simbato pra cá, pra combi. Compadre Jander Ilson. Acesse e dê um like no canal. Olha aí. Diferente o homem. Tá arrumando as coisas aí. Daqui a pouco eu chego por aqui. Abraça aí pra tu. Olha aí. Tá aqui pra dentro. Tá aqui, ó. Chegando aqui, hein? Carvalho tem, viu? A feira tá pegada. E lama também. Desse jeito. Bom dia, bom dia, meu patrão. Pra vender? Pra pedida? R$ 1.500. Fêmea é massa, né? É um pôr, né? Quantos anos? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Aí a pedida a partir de quanto? R$ 1.500. R$ 1.500. Tem conversa? É. Ok. Fala, que pedindo na feira tem contato? Tem contato? Tem. Qual é o contato? R$ 9371563. Fala com? Edivaldo. Edivaldo, aí. E esse aí, esse branco aí, é? Qual é a pedida? Qual é a pedida? R$ 5.000. R$ 5.000. Andando muito de passada. Olha aí. O telefone tem que ligar pra ele, né? É. Olha aí, coisa boa. Diferente. É macho, né? É uma fêmea, né? É uma égua. Olha aí. Valeu, meu patrão. Abraço aí pra tu. Tudo de bom. Tamo junto. Olha aí. Aqui é assim. Feira de Cavalho de Mar de Abreu e Lima. O canal melhor do Nordeste. Olha aí. Tá pegado aqui, ó. Bom dia, tudo bom? Olha aí. Aqui é assim. Bom dia. Olha ali. Bom dia, bom dia. Bom dia, cabraveia. Quem tá pra apresentar hoje a tropa? Tá ali. Vamos simbora apresentar? Bora. Vamos simbora aqui. Vamos simbora. Tá pra aqui de quanto aqui? Olha. Aqui. É o burro. Esse é o burro aí. Esse burro é mil. Mil, né? É. E aqui? Esse aí, mil e duzentos. Mil e duzentos. De sela? Mil e duzentos, é. De sela, é. Prontinho já? Prontinho. Esse aqui? Isso é uma fura. Uma fura. Aqui, né? É. Mil e duzentos. Mil e duzentos, né? Esse cinza aqui. Esse cinza. De dois e quinhentos. De dois e quinhentos. É. E aqui esse branco? De dois e quinhentos também. De dois e quinhentos. Olha aí. Aí tem que vir na feira. Tem contato? Nove e um, dezoito, dezessete e vinte e sete. Falar que cabra velha é filho. É. Olha aí. Manda um alô aí pra turma aí. Alô com a galera de Carpina. De Carpina. Manda um alô pra tu. A turma de Carpina também. Aí fica assistindo o canal. Um abraço pra tu. Tudo de bom. Valeu. Cadê teu pai? Tá em casa. E teu menino? Também. Eita. Hoje ninguém não, né? Valeu. Um abraço pra tu. Olha aí. Aqui é assim. Passou a máquina. Ficou tudo assim, ó. Largueceu, mas também, ó. Ficou diferente. Vai a pegada. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Olha aí. Esse aí é o chegado da feira. Vamos embora? Vamos embora. Vamos cuidar, né? Vamos cuidar. A lama tá boa hoje. Tá boa. Tá hoje, tá? Olha aí. Olha aí o cavalo do sino. Olha aí. Tá por aí na área. Então, na área. É isso aí. Só passeando. A gente tá por aqui, só passeando. Com certeza. Só curtindo. É desse jeito. Vamos embora. Abraço pra tu. Show. Chama. Olha aí. Cavalo do cumpadre Guga. Diferente. Olha. Olha aí o vaquerinho. Desenrolado. Vamos embora, vaquerinho. Aí, Jacó. Cumpadre Jacó. Tá bom, vai? E aí, meu cumpadre? Tá bom, de verdade. Cadê tua tropa? Tá aí, ó. Essa daí? Tá junto com a de Guga, né? A de Guga tá do outro lado. Do outro lado, né? É. Aí tá a partir de quanto aqui? Esse castanho aí? Esse castanho de 5.000. 5.000. E esse branco? Esse branco 3.000. 3.000. É. Aqui? 1.000. 1.000, né? Fêmea? É fêmea. Fêmea, né? É. Ali é o macho. Esse de cela aqui, né? Tá por quanto? 5.000. 5.000. Bom dia, Guga. Tudo bom? Tá por. Olha aqui. Esse castanho aí. 2.500. 2.500. É fêmea? É fêmea também. Essa piqueira aí também é fêmea? É. Qual é a pedida? 2.000. 2.000, né? Esse branco aí? 3.000. 3.000. 3.000. E esse podo aí? 1.000. 1.000, né? É. Olha aí, diferente. É uma poda, né? Olha aí, galeguinha, né? E a poda. Diferente. Fala com o cumpadre Jacó. Me diga aí o telefone, meu cumpadre. É 8994. 8994. 17. 8006. Aí fala com o cumpadre Jacó aqui e adquire seu animal aqui. Venha conversar. Venha-se embora. Chama aqui, ó. Animal diferenciado. Olha aí, do cumpadre. Olha aí. Vamos pegar. Testar de aprovado. Desse jeito. Aperta aí. Agora. Bom dia, Peeta. Beleza. Qual é a pedida aí desse bichão? 4.000. 4.000, olha aí. Diz o contato. Dá uma foto com ele. Dá um giro. Olha aí. Diferente. Esse é diferenciado, olha aí. Show. Olha aí. Coisa boa. Esse embora para a feira. Feira de Cavalho e Animais de Abreu e Lima. Aí encontra aqui o cumpadre aí, ó. Pode falar, Peeta. Fala com o cumpadre, Peeta. Olha aí. Vamos embora. A hora. Show. Dá um giro de novo. Olha aí. Chama. Olha aí. Diferente. Aqui tem, viu? Coisa boa. Aqui tem coisa boa. Vamos embora. Olha aí. Valeu, meu patrão. Abraça aí. Boa venda. Olha aí. Só tem vaquerinho hoje. Tudo olhando aí, ó. Outro está pegado na lama. Olha aí. Opa. Vamos embora. Abraça aí para você. Vamos chegar junto aqui. Aí, meu patrão. O que é que tem hoje para vender? Não é cego aí, que vida. Você é cego, né? Ah, está certo. É da renda aí. Nossa, né? Estamos juntos misturados. Misturados. Abraço. Aqui, ó. Chegando aqui, ó. Tropa de linda. É diferente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha aí. Cuida. Vamos embora. Bom dia, Guga. Vou apresentar a tropa aí. Esse de cela aqui. Vem, Rafa. É de Guga, né? É de Guga, né? Deixa eu mostrar a tropa de Guga aqui. Olha aí. Diferente. Carvalho tem, viu? Hoje tem. Olha aí, coisa boa. Estou negociando. A movimentação é essa da feira. Olha aí, coisa boa. Feira movimentada. Nessa manhã de sábado. Dia 2 de julho. Olha aí. Aí é a tenda do compadre Malabim. Já, já cheguei por aí. Bom dia, meu patrão. Olha aí. Fão doce aí. Vamos embora. Diferente. Olha aí. Cuida. Olha aí. Só comprando aí, ó. Só coisa boa. É que tem que comprar acessórios. Olha aí. Terminar os arreios, né, patrão? Então, é desse jeito. Devagarzinho chega. É, com certeza. Esse aí é a vida do vaqueiro. Vem aqui para a tenda do compadre Malabim e você encontra, né? Na tenda do compadre Malabim você encontra, né? Tudo de primeira qualidade. Show. Olha aí. Diferente. Olha aí. A vida do vaqueiro é assim. Aqui é o que? O freio, né? Aqui é freio, né? Aí que é. Freque, né? Pronto aí. Diferenciado. Olha aí. Abraço aí para vocês. Tudo de bom. Manda um alô. Acerte um like. Aqui eu quero representar meu amigo Bulga, que é um cara que vem junto com o Cavalho, que vem de Cararulho toda feira. Eu sou da Cifra, Cifra e Cifra, criado de Itamaraca. Que bom conceito para a casa. Sou do Itamaracá. E mando um abraço para todos os vaqueiros. E vocês aí. Agradecer a vocês aí. Por vocês estarem aí dando força a gente na feira. Os boiadeiros, os vaqueiros, os vendedores de cavalo. Que isso vai o mundo inteiro. O Brasil inteiro, né? A gente só tem prazer e alegria com a reportagem de vocês. O meu nome do patrão? O meu nome é Gil do Vaqueiro. Gil do Vaqueiro. Daí do Itamaracá. Carvalho é diferente. Véi duro. Vamos embora. Oga, meu patrão. A partir de quanto? A partir de quanto? É o rei de cavalo aqui. A partir de quanto? A partir de mil contas. A partir de mil, né? Aqui. Vamos começar nesse aqui? É. Esse branquinho. Cinco mil. Esse aqui? Mil. Esse aqui, cinza. Cinco mil. Tudo de cá? Mil. Esse aqui do Fela? É do menino, né? Pronto. Vai falar com o patrão aqui. Telefone para contato, meu patrão. É... 8189-4011. Vai lá com o padre Guga. Vamos embora diferente. Tchau. Abraço para tu. Tudo de bom. Aqui é desse jeito, olha aí. Feira de Cavalo e Animais de Abrilima. Tamo junto, misturado. Show! A feira movimentada. Bastante gente. Olha aqui. Vamos embora. Vamos seguir. A lama está pegada. Olha aqui. Olha a lama pegada. Aqui é desse jeito. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Gago. Olha o vaquerinho aí. Bom dia, Vinícius. É para vender esse bichão. A partir de quanto? Cinco mil. Cinco mil. É uma égua, né? Uma pampa, né? Olha aí. Diferente. Olha aí. Diferenciada. Manga larga, né? Quarta milha. Quarta milha, né? Documentada? Não. Olha aí, diferente. E aqui é a tua tropa? Esse daí? A partir de quanto? Aí. Essa porra é dois. Esse carralho é três. E aquilo é sete mil. O documento é sete mil. Aquele lá, roxo, né? É. Olha aí. O de cá para lá é? Esse daí é do Gago. É do Gago, né? A partir de quanto é do Gago? Cinco milha. Esse é dele, né? Cinco milha. Olha aí. Diferenciado. Gago, a tua tropa está onde? A partir de quanto, Gago? Cinco mil, cês mil. Cinco mil, cês mil, né? A gente lá, né? Quer dizer o telefone, compadre? Oito nove zero cinco nove sete trinta e cinco. Olha aí. Fala com o compadre Vinícius. Vamos embora. Valeu, hein, patrão? Olha aí. Aqui tem diferenciado. A partir de mil. Você encontra aqui um cavalo, olha aí. Olha aí. Do Gago aqui, ó. Tem que vir na feira ou entrar em contato com o Vinícius. É o mesmo telefone. Olha aí. Aqui é desse jeito. Aí, o patrão. Aqui é assim na feira de cavalo e animais de abelhinho. Olha aí. Até pouco tem para vender. Olha aqui a pegada. Carvalho teve. Show. Diferenciado. Olha aí. Pampa. Movimentação na feira é essa, ó. Aí no Bar do Léo. Olha aí. Diferente, olha aí. Aqui é show. Olha a movimentação aí. Chegar aqui em Galeno. Cadê a tua tropa, Rafa? Cadê a tua tropa, Rafa? Cadê a tua peça? Cadê a tua peça, né? Esse é do Galego, né? Esse é do Galego, né? Aí, Galego. Vamos apresentar a tua tropa. A partir de quanto aqui? Esse branquinho. Esse branco, né? É de branco, velho. Ei, branco, velho. Esse cigarro branco. Oi, meu filho. Esse cigarro. Aqui é a partir de mil. Viu? De mil quanto lá em cima tem cavalo, viu? Olha aí. Diferente aqui, ó. Diferenciado. Olha aí. A partir de mil. Esse pincela, esse pincela aí. Esse pincela aí, viu? Olha aí. Vem-nos embora. Vem-nos embora por aqui, meu amigo. Vem para a feira de abril. Porque a feira é essa, não é outra não. Fala com o padre branco. Viu, meu amigo? Na hora. Ligue para ele. Meu telefono é esse. É 85328481, meu filho. Valeu, meu filho. Vamos embora. Valeu, abracei para todos. Tudo bom. Olha aí. Aqui é desse jeito. Só animal diferenciado. Olha aí. Você encontra aqui, ó. Feira de Cavalo e Animais de Abrei Lima. É desse jeito. Olha aí. Vem-nos embora. Canal O Melhor do Nordeste. Apresentação. Estenival Miranda. Olha aí. Aqui tem. Aqui tem preço. Vamos embora. Cuida. Olha os porcos aí. Esse porco aqui é de quem? Isso aqui é de Galera. Então, a partir de quanto é de porco aqui? Quanto é preço? Aqui vende tudo. Tem preço aí o porco? Aqui é baseio aí. Bom dia. O porco aí. É um pelo outro? É. É 1.200. 1.200, né? Tem que ligar para tudo? Tem que ligar. Olha aí. Diz aí o contato. 8.835-4735. Fala com o galego. Fala com o galego do cavalo em Garachuda. Olha aí. Aqui tem preço. Vamos embora. Aqui é o Léo. Basta o Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, meu querido. Tudo bom? O cardápio hoje está bom. Pode dizer o cardápio. Pode. O cardápio hoje já está quase acabando. O charapateu, puxada, galinha de capoeira, macaxeira, pava, pizarre de boi, rabado e com a benção. Olha aí, coisa boa. Vem cima para cá para o Bado Léo. Vem a subora para o Bado Léo aqui na feira de cavalo, que bom abrir lima. Dê aquele like, né? Dê esse like e aquela curtida. Se inscreva. Se inscreva no canal, meu. Um abraço aí para tudo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Olha aí. Aqui é assim. Toda turma. Aí, valeu. Um abraço aí para vocês. Tudo bom. Olha aí. Aqui é assim. Deste jeito. Bom dia. Tudo bom? Coisa boa. É, desse jeito. Aqui tem o cavalo animais de abelhinho. Canal o melhor do Nordeste. Aqui você vê tudo de qualidade. Olha aí. Um pavio aí. Um pavio aí. Olha aí a chama. Olha aí, desembarcando. Olha aí. Eita, aqui é show. Chama. Coisa boa. Olha o velho aí. Isso aí. Desenvolado. Eita. E a uma está pegada. A feira só está começando. Nessa manhã de sábado. Nessa manhã de sábado. 2 de julho de 2022. Olha aí. Aqui é assim. Hoje a movimentação está intensa. Está boa. A feira está muito boa. Tem muita coisa boa. Olha aí. Olha aí. Olha o burro, olha o burro. Eita. Eita, feira de perito. Olha o diferenciado. Olha aí. Olha aí. Arrancou o pneu. Esse é bonitão. Olha aí. Diferente, viu? Mais um. Saindo mais um agora. Olha aí. Eita. Olha aí. Terminou. Eita. A tropa de Laílson. Cabra véia. Olha aí. Cabra véia. Eita. Vamos embora. Olha aí. A tropa diferenciada. Show. Bom dia, seu Heleno. Bom dia. Tudo bom? Como é que está a feira? Está boa? Está boa. Hoje está movimentado, né, rapaz? Está coisa boa. A veidura aqui da feira é seu Heleno. É. Olha aí. Testado e aprovado. 70 anos. 70 anos. E namorador. É. E vaqueiro. Novinha. Olha aí. Vaqueiro. Vamos embora. Aqui é a tropa. Só apreciando aqui, ó. A tropa de Laílson. Olha aí. Diferente. Olha aí. Aí é a partir de quantos burrinhos? É burrinho, né? É o burrinho, né? É o cavalinho. Parece um burro, rapaz. Olha aí. Coisa boa. Está a partir de quantos, senhor? De dois mil. Dois mil, né? Olha aí. Olha aí, ó. Diferenciado. Tropa de Laílson. Bom dia, meu cumpadre. Bom dia, Laílson. E aí? Aí, tem coisa boa hoje. Primeira de luxo. Está bom demais. Tem coisa boa hoje. A partir de quantos? Andando no ano de passada. É macho ou fêmea? Fêmea. Fêmea, aí. A partir de quanto? Dois contos. Já leva a carola aqui. Dois contos. Olha aí. Esse pampo aí. Esse piquinho aí, pampo aí. É três contos. Três contos. Esse aí. A gente de passada, bem mansinha. Essa lá é três mil também. Três mil também. É. Quer dizer o contato? Lá com o de boi. Pode falar o contato. Dói mil, zero, quatro, trinta, cinquenta e cinco. Fala com o pato do Laíl. Lá e os das meninas. Pode colocar aí que já sai certo. Vamos embora, macho velho. É desse jeito. É esse mesmo. É desse jeito, macho velho. Olha aí. Diferente aqui, rapaz. Na feira do cavalo é animais de Abril, mano. Vem se embora para a feira. Olha aí, ó. Olha os bastidores da feira. Olha os bastidores aí, ó. Da feira. Vem se embora para a feira, comprar. Olha aí, coisa boa. Olha aí. Diferente. Diferente. Está para mil, né? E ali, senhor Heleno? Cara, lá foi vendido. Foi vendido, né? Essa aqui é mil. É mil, é mil. A partir de mil, né? Aqui, pronto. A partir de mil. Diferenciado. Tem contato ou tem que vir na feira, senhor Heleno? É? Tem que vir na feira ou tem contato? Tem que vir na feira. Tem que vir na feira, né? Olha aí, fala com o senhor Heleno aqui, ó. Véi duro do cavalo, olha aí. Vamos se embora. É Heleno de Godão. É Heleno de Godão. Já doido para a gente é cavalo. Vamos se embora. Vamos se embora. Vamos namorar com menina nova. Abraço para o senhor. Tudo bom. O homem do óleo, o homem do óleo. O homem do ano de coco chegou. O homem do óleo de coco chegou. Diferenciado. Olha aí. A partir de quanto, meu patrão? É 25. 25 ainda, olha aí. Um litro. Um litro, né? É um litro, olha aí. Falar com o patrão de contato. Oito, três, vinte e cinco. Cinco, meia, meia, meia. Falar com o Henrique do óleo. Henrique do ano de coco. Olha aí. Vamos se embora, meu patrão. Um abraço para o senhor. Boa venda, viu? Obrigado. Olha aí. Aqui é assim. Olha aí. Aqui é assim. Aí, vaqueirinho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o burrinho aí, olha. Para vender? Está com a... Trezentos. Olha aí. Tenda do cumpadre Malabi. Aqui tem, olha aí. Diferenciado. Olha aí. Coisa boa. Parra com o caralho. Que que ele manda? Olha aí. Bom dia, meu cumpadre. Bom dia, meu amigo. Olha aí. Tenda do cumpadre Malabi. Vem se embora para cá comprar. Liga o telefone, meu patrão. 9989-2525. Se liga aí no link aí de... Foi a ministra de Vá. Acessa o canal e dá aquele like. Acessa o canal e dá aquele like. Se inscreva. Gente, em golfeira muito boa. Ele faz muito movimento, né? O canal Melhor do Nordeste apresenta aqui a tenda do cumpadre Malabi. Deferenciado. Um abraço para o senhor Antônio, o rei das castanhas. Eita, velho diferente, velho duro, senhor Antônio. Vamos embora. Um abraço para o cumpadre Ivaldo, para a Edivaldo, para todos os cumpadres. O grupo todo, o rei do amendoim. Olha aí. Vamos embora. Um abraço aí para o senhor. Tudo de bom. Vou apresentar aqui, ó. Só tem coisa boa. Olha aqui. Vem se embora para cá. Aqui tem. Olha aí. Show. Quer comprar seu chapéu? Vem se embora para cá. Olha aí. Chapéu de vaqueiro tem. Olha aí. Diferenciado. Bota tem. Olha aí. Patrão aí escolhendo a bota aí. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Bom dia, irmão. Aqui é assim. Olha aí. Coisa boa. Tem 44. Vem se embora para cá, para a feira. Para a tenda do cumpadre Malabi. Aqui você encontra. Tudo de qualidade. Show. Olha aí. Vem se embora. Olha aí. Chega para comprar barato. Vem se embora. 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 Olha aí. Só tem aqui, ó. Chega para fazer a feira. Olha aí. Só tem aqui. Mostra em se embora, meu cumpadre. Olha aí. Só coisa boa. De primeira qualidade de couro. Artigo de qualidade. É isso aí. Olha aí. Aqui é assim. Desse jeito. Olha aí. Diferente aqui, ó. A feira da pegada. Vamos se embora. A desenrolada da vaqueirinha. Olha aí. Tem muita gente aqui. Movimentação. A turma do... A turma da passada aqui. Olha aí. Olha aí. A turma da cavalgada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Coisa boa. Vou pegar junto aqui. Olha aí. Aqui é diferente. Traz a família. Traz todo mundo. Olha aí. Bom dia. Bom dia. Aqui é assim, ó. A família inteira, né? Olha aí. Tudo reunido. Olha aí. Andando de cavalo. Olha a vaqueirinha desenrolada. Aí o vaqueiro aí, ó. Aqui é assim, ó. Aí bom dia. Tudo bom? Apareceu no canal o melhor do Nordeste. Cavalo e animais de Abrei Lima. Olha aí. Festagem aprovada, canal. Olha aí. É para vender esse ou é só para passear? Aí o xodó, né? Só para passear. Olha aí. Acesse e dê o like. Canal o melhor do Nordeste. Olha aí. Diferente. Olha aí o patrão ali, ó. Tudo bom? Olha aí. Rei do Amendoim. Compadre Bento, um alô. Um abraço para o compadre Bento também. Do canal. É do canal lá. É o... Lugares que eu ando. É, Bento. Lugares que eu ando também. Que o Rei do Amendoim e o do Lima. É isso aí. Aí a turma festigiando aí a feira. Mandando um alô. Olha a feira como está. Aqui é assim. Olha o vaqueiro bergue. Aí, meu patrão. Vai ficar lá na capa, viu? Olha aí. Capa do canal. Mexendo e derramando. E a alimentação é essa aqui na feira de cavalo de Abrelima. Vamos finalizando mais um vídeo. Nessa manhã de sábado, 2 de julho de 2022. Muita lama. A lama pegada. Olha aí. Aqui é assim. Não é de lama. Almoço tem, viu? Aqui, ó. No caminho aqui, ó. Na entrada. Ali, ó. Perto da feira ali, ó. Na entrada é aquela ali, ó. Da garagem da Itamaracá. Olha aqui, ó. Você entrando. Pega o retorno. E entra nessa rua aqui, ó. Olha aí. Nesse prédio. Aí você vem aqui, ó. E tem um almoço aqui, ó. Bairro restaurante. Olha aí. Temos almoço. Olha aí. Com a nossa amiga aqui. Bom dia, bom dia. Vim filmar aqui, ó. Tem restaurante. Olha aí. Da nossa patroa aqui. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Da nossa patroa. Como é teu nome? Alcione. Alcione. A nossa patroa é Alcione. Olha aí. E solteira também, só. Olha aí. Coisa boa, né? Aqui daí. Virem no almoço todos os dias. Cardápio. Tem todo... Temos sim. Temos feijão preto, feijão no latinho. Mão de vaca na sexta-feira. Galinha Cabe Dela na quinta. Tudo aqui, ó. No só lugar. Na entrada da feira de Cavalo e Animais de Abrelima. De frente à garagem Itamaracá, né? Olha aí. Coisa boa. Vem se embora pra cá. Vem se embora. Aproveita. Vem pra feira e almoça aqui, né? E segura também. Segura todos os dias, né? Todos os dias. Olha aí. Ela tá por aqui. Aí quem passa por aqui, vem pra cá e almoça. Olha aí. Aqui tem coisa boa. Abraça aí pra tu. Tudo de bom. Olha aí. Apresentar aqui no canal. Isso? Até. Abraça aí. Tchau. Tchau.